Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. O que é que eu tenho aqui hoje? Pessoal, enquanto gamer, e tendo em conta que eu jogo Playstation 5 mesmo muitas vezes, eu decidi trazer aqui aquele que é um dos melhores, ou talvez, o melhor comando Playstation 5 que vocês podem comprar. Este é o SCUF Reflex, é totalmente customizável, todas as cores que vocês estão aqui a ver foram escolhidas por mim, já vos vou mostrar, tem N funcionalidades extra por comparação com o da Playstation. E aquilo que vos posso dizer é que em muitos aspectos para mim é melhor do que o original, mas não é melhor em todos os aspectos. É isto que eu vou analisar aqui hoje, não é um comando barato, bora lá ver o que é que se consegue fazer com isto. Olhando bem para este comando, ele vem nesta caixinha, este é o Reflex, existe o Reflex Pro e existe o Reflex para First Person Shooters, o FPS. Já vou falar quais é que são as diferenças. Eles vêm numa caixinha muito, muito gira, que tem aqui o comando e depois, aqui atrás, o que é que traz? Para além do livro de instruções, aquilo que vocês têm aqui é um cabo brutalmente grande, sempre com a mesma cor. Esta cor que está aqui alaranjada é sempre a mesma, vocês não conseguem personalizar isto, é das poucas coisas que vocês não conseguem personalizar. O que é que ele traz mais? Traz aqui estes dois analógicos, são aqui um bocado mais arredondados por comparação com estes que eu escolhi, e eu podia ter escolhido outros quaisquer, e temos aqui um mais alto e um mais baixo. Para vocês escolherem qual é que querem ter mais alto ou mais baixo, consoante o controle, ou da mira, ou da câmera, ou da personagem, ou o que for, pode ser interessante ter algo mais alto para termos um bocadinho mais de controle. Para além disso, vocês podem comprar ainda o Pack Gamer, que traz esta caixa, que é bastante boa, esta caixa é o melhor de tudo, e o Pack Gamer o que é que traz? Traz ainda mais analógicos, tanto côncavos como convexos, altos e baixos, como vocês quiserem. Traz ainda um gel para vocês lavarem as vossas mãos e não ficar a escorregar, e uma vez mais um cabo. E este cabo pessoal é gigante, vocês conseguem ter a consola ao fundo e estar a carregar e a jogar, isto é fantástico, é muito melhor do que o cabo que vem com o Playstation. Agora, olhando para o comando, e antes de olharmos para a questão da personalização e por aí fora, o que é que temos aqui? À frente, se vocês repararem, estes botões não têm os símbolos da Playstation, aqui temos um botão de casa, mas não é o botão Playstation que temos, que está aqui. De resto, é tudo praticamente igual. As pequenas diferenças que eu notei, e que são mesmo mesmo muito pequenas, é estes botões aqui à frente, o R1 e o L1, estão ligeiramente mais altos do que este. Este comando é mais pesado, uma das coisas que se nota logo é toda esta parte aborrachada que é muito melhor, agarra muito melhor. Outra coisa que também agarra melhor são os analógicos, estes direcionais agarram muito melhor. Tem aqui uma parte mais rugosa que é fácil de agarrar. Os botões são iguais. A grande diferença é que realmente não há desenhos em nenhum dos botões, nem nestes direcionais, nem nestes, nem nestes aqui de cima. Vocês já sabem o que é que eles fazem, não precisam destes desenhos. Depois, o que é que temos? Temos aqui atrás 4 botões. Vocês podem tirar estes botões com grande facilidade. E como é que nós utilizamos estes botões? Temos aqui o P1, P2, P3 e P4. E estes botões podem fazer qualquer coisa que os outros façam. Não são macro, são botões perfeitamente normais. Imaginem que vocês estão a jogar e precisam destes 2 dedos aqui. Tirar este dedo daqui para ir aqui, digamos assim. Tirar daqui para ir aqui pode ser um problema. Vocês não querem isso, então o que é que vocês fazem? Vocês dizem que, por exemplo, o X e o quadrado são estes 2 e que o triângulo e o circo são estes 2. Então, estes 4 botões podem passar a ser estes 4 daqui de trás. E assim, o vosso polegar direito nunca sai daqui. Olhando para como é que os botões se comportam, pessoal, sem qualquer lag, sem qualquer tipo de feedback no botão a voltar, tudo isto é da mais alta qualidade, está ao nível disto, em alguns casos, até um bocadinho melhor. A única coisa que eu senti é que estes botões fazem um bocadinho mais de pressão contra nós, fazem um bocadinho mais de resistência, mais de força. Mas é mesmo querer encontrar pequenas diferenças porque praticamente não há nada. É, em todos os aspectos, muito, muito parecido com a sensação que vocês vão ter aqui a nível de carregarem botões, a nível de analógicos, por aí fora. Olhando aqui para cima, o que é que temos? Temos o logo da SCUF e temos um sítio para carregar. O que eu gostei mais, sinceramente, pessoal, é que para além de toda a customização que eu já vos vou mostrar, o design está igual a SCUF. Não quis aqui reinventar nada, nem obrigar-nos a ter um design ou pegas completamente diferentes, não. A única coisa que muda é mesmo este botão. Não é o botão do Playstation, não é o botão de home. De resto, é tudo igual. Ele carrega da mesma forma, ele carrega nas mesmas bases. Aqui atrás temos o perfil e nós podemos ter três perfis diferentes. E os perfis diferentes servem exatamente para estes botões aqui atrás. Agora, um dos pontos mais importantes, principalmente quando vocês forem customizar, é que tipo de botões é que vocês querem aqui atrás. E aqui é que as diferenças começam. Porquê? Porque nós podemos ter os botões que eu escolhi, que são exatamente iguais aos originais, são botões de pressão, são botões que vão adaptando à força que eu faço. O que é que quer dizer com isto? Eu, como jogo muito jogos em que eu acho que, por exemplo, o acelerar, o poder travar, tem que ser de alguma forma controlado por mim, eu quero botões com pressão, tal como acontece aqui. São botões que se vão adaptando à pressão que eu faço. No entanto, se vocês quiserem botões que sejam quase botões de rato com disparo imediato, vocês podem escolher estes botões para aqui. E isso é ideal para, por exemplo, um FPS. Se vocês escolherem a versão deste comando, que não seja a Pro, mas que seja a FPS, vocês o que têm é botões que vocês mal tocam, ele dispara logo. E isso é fixe porque vocês só precisam tocar um bocadinho para, por exemplo, um metralhador estar sempre a disparar. É ainda mais rápido, por exemplo, estes botões ou estes aqui. Vocês imaginem um teclado mecânico, imaginem um rato para perceberem mais ou menos o que poderão ter aqui. Por isso, se o vosso objetivo é jogar FPS, seja Call of Duty ou muitos outros, então muito provavelmente o que faz sentido é que quando vocês estiverem a customizar o vosso comando, vocês escolherem os botões em que o trigger é instantâneo. Ou então escolhem logo a versão FPS que traz estes botões. E aquilo que eu vos posso dizer, pessoal, é que se vocês realmente gostam de FPS, vocês depois de experimentarem estes botões, que eu tive possibilidade de experimentar, vocês não vão querer outra coisa. Lá está, eu só não o escolhi porque eu jogo muito poucos shooters, eu prefiro algo que seja muito mais capaz de se adaptar à pressão que eu faço, mas para shooters, pessoal, é os instantâneos. Não há a mínima hipótese. Outra coisa que é importante salientar, em termos de bateria, eu acho que ele dura ligeiramente mais do que este e acredito que tenha a ver com a questão da vibração. Claro que com os triggers instantâneo, imaginem que vocês vão jogar grande turismo, um jogo qualquer de carros com isto, vocês muito provavelmente vão ter que tirar daqui o acelerador porque se não, vocês mal clicarem, ele vai sempre acelerar ao máximo. Não há outra hipótese. Em termos de customização, bora lá ver o que é que se pode fazer com este menino porque é mesmo espetacular. Tudo o que está aqui foi fluido por mim. Pessoal, antes de vocês começarem com a customização, a primeira coisa que têm a perceber é qual é que é o modelo que realmente querem. Se vocês forem aqui ao site da SCUF, vocês têm aqui um comparador bastante interessante. Temos o Pro, temos o FPS e temos o Reflex. O que eu estou aqui a mostrar hoje é este, é o Reflex. Quais é que são as grandes diferenças? O FPS traz logo Instant Triggers and Bumpers, que é o que eu estava a dizer dos botões com execução instantânea. Então o que é que ele não tem? Ele não tem, obviamente, os botões que se adaptam à pressão, por comparação com o Pro e com o Reflex que eu tenho aqui. E a outra grande diferença é que tanto este Reflex que eu tenho aqui como o Pro têm a parte da vibração que o FPS não tem. Aquilo que temos de vibração, tanto no Reflex como no Pro, é muito, muito parecido com aquilo que nós temos no comando da PlayStation 5, no DualSense, em termos de imersão. No entanto, volto a dizer, a imersão no DualSense é ligeiramente superior, é ligeiramente mais subdividida em áreas. Eu gosto um bocadinho mais do DualSense. Se vocês só procuram imersão, obviamente o DualSense é mais barato e pode fazer mais sentido. Se vocês quiserem juntar a essa imersão uma grande qualidade a nível de performance, então, pelo menos o Reflex pode fazer toda a diferença. Agora, bora lá customizar isto. Eu vou ser super rápido porque há aqui tantas opções que é mesmo muito, muito difícil não se perder aqui uma boa meia hora. Eu nem sei quanto tempo perdi a fazer o meu. A primeira coisa que vocês vão escolher é exatamente esta parte, em que vocês podem mudar isto completamente. Tem estas cores estándares, eu escolhi este vermelho, tem estas cores estándares, tem estas novas que chegaram agora. Algumas podem ser exatamente aquilo que vocês procuram e são bastante diferentes e originais. E depois ainda tem aqui os designs. Os designs são loucos, eu espero que eles continuem a pôr cada vez mais. Vocês podem encontrar aqui alguns designs que sejam bastante giros e que consigam encaixar com outras coisas que ainda vamos escolher a seguir. Vamos supor que escolhemos, vá, uma cor qualquer. Vamos supor que ficamos com laranja. O touchpad pode ser preto, branco, cinzento ou azul. Vamos apontar, sei lá, vamos pôr branco. A seguir temos a parte de baixo. Imaginem que vocês querem, sei lá, preto ou vermelho ou uma cena assim qualquer só para ser diferente. Vamos pôr preto. Vamos continuar. Depois a seguir vocês podem escolher, aqui para o analógico esquerdo, o que é que querem. Tem em côncavo, tem em convexo, tem em mais altos, tem em mais baixos. É uma questão de vocês verem o que é que faz sentido para vocês. Vamos ficar com estes e vamos escolher, sei lá, azul. Vamos escolher agora um mais alto porque vamos supor que utilizamos este como mira, obviamente, e vamos escolher, sei lá, escolher outra cor. Vamos escolher a mesma, o que vocês quiserem. Pode ser azul na mesma. Siga. Próximo. A seguir, os anéis que estão à volta. Nos anéis que estão à volta vocês escolhem o que quiserem. Pode ser vermelho. Eu estou a deixar isto provavelmente com demasiadas cores, mas é para vocês perceberem tudo aquilo que pode ser feito. O mesmo para o outro e siga. Aqui é que vocês fazem a diferença que eu estava a dizer. Os botões serem standard ou serem de instante. Eu vou deixar estes aqui, vou passar para o próximo e vou escolher aqui os bumpers. Os bumpers, na realidade, é o L1 e o R1. Vamos pôr aqui a preto. Siga. Vamos pôr a azul, sei lá, o L2 e o R2. Siga. Eu nem estou a pensar nisso, pessoal. Eu estou simplesmente a andar para a frente. Agora, os direcionais. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Vamos supor que queremos preto. Mais um. Como vocês podem ver, tudo isto é customizável. Vocês ponhem isto como quiserem. É super fácil. É uma questão de vocês tentarem visualizar o que é que querem. E depois escolher. Agora temos aqui estes dois botões. Podemos escolher branco. Como podem ver. Vamos continuar. Fica vermelho. Siga. Isto não está a ficar propriamente bonito, mas não interessa. Temos aqui o botão de home. Vamos deixar a branco. Aqui podemos escolher com ou sem grip. Eu escolhi com esta textura para agarrar melhor. E depois vocês ainda podem escolher a cor. Vamos supor que na parte de trás vocês querem cinzento com grip. Continua. Por fim, o que é que falta? Reparem bem. Com vibração é mais barato do que sem vibração. Se vocês quiserem, sem vibração tem que pagar dez euros. Por isso não vamos pagar os dez euros. Vamos ficar com vibração que é muito fixe. E por fim, podemos então adicionar este conjunto que eu estava a dizer, que é o conjunto player pack. E então, pessoal, isto foi aquilo que eu inventei. E vocês inventam aquilo que quiserem. O número de combinações possíveis é tão grande que é muito, muito difícil vocês fazerem um comando que outra pessoa tenha exatamente igual. As probabilidades são mesmo muito, muito baixas. A criatividade é o limite. E se vocês de repente, olha, afinal já não gosto disto, vocês só têm que chegar aqui, ver o que é que querem alterar e vão alterar e sigam. Pessoal, então a quem é que eu recomendo isto? E até que ponto é que isto é melhor do que isto? Ok. Se para vocês a questão da imersão, a questão da vibração é melhor do que qualquer outra coisa, é a cena mais importante, então já, é isto. E em muitos aspectos, pessoal, posso-vos dizer, isto é fantástico, é a melhor coisinha que existe, eu adoro esta vibração. No entanto, se a vibração para vocês não é tão importante como a performance, então vocês podem olhar para este. A questão de ter três perfis é excelente porque vocês podem ter aqui logo três jogos configurados, três jogos completamente diferentes para estes botões aqui de trás. Se aquilo que vocês procuram é performance, principalmente para não tirarem o dedo daqui e poderem usar aqui atrás, então esta é uma boa opção. Se vocês quiserem mais para FPS, então ou vão para a versão logo FPS, ou então, quando tiverem a fazer a customização deste, ponham os triggers instantâneos. Depois, é tudo uma questão de vocês customizarem com as cores que quiserem. E aí é a grande diferença para aqui, é vocês poderem ter um comando, na realidade, no limite é só o vosso. A probabilidade de haver uma pessoa que tenha a exata combinação que eu tenho, não é assim tão grande. Este comando é como se fosse quase único, apesar de tudo. Eu gostava que esse cuff até permitisse, nem que fosse um bocado mais caro, nós podermos pôr aqui certas imagens, mesmo que ficasse, obviamente, muito mais caro. Mas não havendo isso, eu acho que esta customização é excelente. E, sinceramente, pessoal, o feeling do comando é excelente. É um bocado mais pesado, mas o feeling é excelente. Tudo funciona bem. Esta despede aqui em cima funciona excelente. Eu adoro este comando. Pessoal, espero que tenham gostado. Diga-me o que é que acham, porque isto é um produto que realmente faz diferença para quem procura performance, mas é um produto caro. Não é, obviamente, um produto barato, até porque nós estamos a pagar a customização. Pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço. Até à próxima. Tchau.